10 horas e 53 minutos, um bom dia pra você que tá aí do outro lado a partir de agora, ligando a TV e se conectando com a gente pelo SBT Canal 10 em mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Bom dia. E aí? Bom dia pra ti também. Bom dia, Amaral! Bom dia, Marcinha, tudo bem? Bom dia pra você, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, aguardando a gente ansiosamente aí pelas notícias que a gente sempre traz pra você, pelas informações, todo aquele entretenimento, aquela diversão comedida, né, que a gente costuma levar pra dentro de casa. Nem isso, né? Nem sempre comedida, né? Porque o ser humano às vezes se inspira e aí já viu o que dá, né? Puxou de orelha depois do programa. Bom dia, Marcinha! Bom dia, Amaral! Você que tá aí do outro lado pode participar conosco, ligando pros nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3958. Sabe, Amaral, quero te contar uma história rapidinho aqui. Hoje, eu passando ali no corredor, ali na recepção, o seu Maírton, daqui a pouco vocês vão conhecer quem é o seu Maírton. O seu Maírton tá trazendo a ganhadora do fogão da promoção Sazon. Aí eu vou passando ali no corredor, olha só a presepada do seu Maírton. Aí ele senta, vem cá, sente aqui. Antes de mais nada, eu quero dizer que foi um prazer conhecer você. Eu falei, seu Maírton, o prazer é meu. Sabe que eu sou um idoso, né? Eu falei, sei. E por eu ser idoso, eu preciso de uma informação. Eu falei, diga, eu quero saber o segredo do copo. Eu falei, meu Deus, mas eu tô sendo assediada aqui dentro da televisão. Ele veio com essa presepada comigo, não acredito? A sorte é que você não sabe, né? A sorte é que eu não sei, né, Mara? Não! Você não sabe. Não, não sei, mas se soubesse, não diria. Não sei se não diria. Ah, você sabe? Não sei, mas se soubesse do segredo, não diria. Como é que você está sabendo do segredo do copo, né? Nem te conta, Mara, eu sei. Vou pedir pra produção mudar. Nem te conta. E aí, Mara, beleza? Tudo bem, tudo bem. Como é que foi ontem, Mara? É que eu conte mesmo? Não, não precisa. Ah, tá bom. Vamos falar do nosso agora impresso de hoje. É que o nosso agora impresso de hoje, em mais de 800 pontos de vendas. O que vem com? Eu tô lendo. Parece um tomate. É porque eu tô lendo. A Mara Auguste, quando começa aí, parece um tomate. Estamos falando do nosso agora impresso agora, 50 centavos só, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Essa é a edição de número 1059. Só o que interessa por 50 centavos. Você compra o seu agora impresso. Fica muito bem informado. Infelizmente, hoje, o destaque do nosso agora impresso é uma execução, que também vai ser destaque aqui no programa da comunidade, pra gente refletir, pra gente pensar e, mais uma vez, sentir o que é o tráfico de drogas na nossa cidade. A gente vai trazer aí um pouco da história da Berenice Silva do Carmo, de 34 anos, que foi executada ontem a sangue frio, com três tiros, lá no conjunto Viver Melhor 2, porque ela era líder comunitária do local e denunciou o tráfico de drogas do local. E mais uma outra história sobre uma agressão da filha dela, que você vai saber hoje no programa da comunidade. Infelizmente, para a Berenice, que lutava contra o tráfico de drogas, a vida acabou. Mas tem muito trabalho sendo feito pela Secretaria de Segurança, muito trabalho sendo feito pelas polícias, civil e militar, pra tentar coibir e eliminar essa criminalidade que desdobra, que provém do tráfico de drogas. Esse é o destaque do nosso agora impresso de hoje e também é destaque aqui no programa da comunidade. Muito bem. Você acompanha outras informações em www.emtempo.com.br, o nosso portal de notícias, com as principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Além disso, você ainda navega e consegue encontrar as edições digitais do Agora Impresso e também do Jornal Em Tempo. Está aí a homepage do emtempo.com.br, por onde você também tem acesso aos nossos vídeos, as principais reportagens exibidas no programa Agora e no Jornal Em Tempo, além de navegar escutando uma boa música com a seleção musical da nossa Em Tempo Web Rádio. Pois é, todas essas informações você obtém no nosso portal Em Tempo, notícias de última horas, informações que estão acontecendo no momento em que elas acontecem, já são atualizadas ali para você ficar muito bem informado com os nossos meios de comunicação. A partir de agora, todo o interior participando, onde chega o sinal da TV em tempo, tem gente ligando para a gente, os telefones estão na tela, 3307-3951 e 3307-3952. É sempre bom lembrar do nosso canal direto, onde tem internet, você também participa pelo nosso WhatsApp, 981-163529. E esse é o programa da Comunidade, o Agora, que a gente traz para você hoje e que já está no ar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto